Olá a todos e a todas, passando rapidamente só para avisar que a live foi cancelada, tive problema de conexão com a internet, dessa forma eu vou fazer um vídeo sobre a mesma temática que vai ser postado no canal daqui a alguns dias. E vocês vão poder então conhecer mais dessa temática, métodos para ensinar a distância e alguma eventual dúvida podem colocar nos comentários do vídeo que eu faço um segundo vídeo respondendo essas perguntas. Obrigado e desculpa pelo problema que foi a queda na conexão da minha casa.